Oi meus queridos amigos, tudo bem com vocês gente? Chegando mais uma vez aqui no nosso canal com uma receitinha excelente e hoje vamos fazer uma batata gratinada que ela serve para o seu domingão ela é bem fácil e simples de fazer, é rapidinho você aí que não gosta de perder muito tempo na cozinha essa batata é excelente para você, quer aprender? vem com a gente que eu vou mostrar como é facinho e para nossa receitinha vamos utilizar aqui, eu tenho 5 batatas e pessoal aqui eu já pré-cozinhei ela, ela está al dente olha só, ela está uma grossurinha de um dedo ela está al dente, nem tão mole e nem tão dura porque a gente vai colocar ela no forno para ela dar mais uma assadinha aqui ela já está com sal, eu cozinhei ela com sal então eu tenho 5 batatas médias e aqui vamos utilizar 150 ml de leite 3 ovos, 2 caixinhas de creme de leite aqui eu tenho aproximadamente 300 gramas de queijo ralado é a gosto, se você gosta de bastante coloca se não gosta coloca só um pouquinho, só para dar um gostinho e temos aqui ó, noz moscada que eu vou utilizar um pouquinho sal a gosto orégano a gosto eu tenho um pouco de pimenta do reino se vocês não gostam, não precisa de colocar é a gosto também e um pouquinho de azeite para a gente dar aquela calibradinha vamos lá e para começar a nossa receita a gente vai utilizar aqui um refratário e vamos colocar aqui um pouquinho de azeite dar uma regadinha no fundo dele aqui só um pouquinho e agora em seguida a gente vem com as batatas olha só é só colocando aqui pessoal uma pertinho da outra é bem facinho essa batata aqui eu cozinhei ela por uns 15 minutinhos com água e sal só arrumou todas as batatas aqui no refratário agora a gente vai para o nosso creme a gente vai colocar aqui os 3 ovos vamos dar uma batidinha para misturar ele bem aqui em seguida a gente vai colocar o nosso creme de leite misture bem vamos colocar aqui o leite sal a gosto vamos colocar aqui uma colherzinha de pimenta do reino se não gostar não precisa de colocar tá pessoal um pouquinho de orégano eu vou entrar aqui com a minha noz moscada se não gosta não precisa mas gente ela dá um sabor maravilhoso no nosso creme em seguida eu vou colocar aqui um pouquinho do meu queijo só um pouquinho e agora a gente vai misturar bem nosso creme e olha só que lindeza que está ficando misturou bem agora é bem simples é só vir jogando por cima das nossas batatas para o nosso creme e entrando no meio das batatas olha só que beleza e agora por último vamos jogar uma boa porção de queijo por cima e vamos levar no forno a 200 graus aproximadamente meia hora até ficar bem gratinadinho o nosso queijo por cima olha só que beleza bastante queijo para ficar bem gostoso as nossas batatas gratinadas a nossa batata gratinada ficou 30 minutos no forno e olha só que lindeza gente que ficou agora vamos para o teste gente o cheiro tá sensacional e vamos lá olha só a cremosidade pessoal olha só a cremosidade pessoal olha só a cremosidade pessoal meus queridos o que vocês acharam pessoal olha só a batata é simplesmente deliciosa eu estou morrendo de vontade de comer aqui que agora eu vou almoçar ela tá bom eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso vídeo se gostou já deixa aquele joinha compartilhe com seus amigos e até a próxima receita gente tchau tchau e fiquem com Deus tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti